Porque quando eu cheguei aqui, ele está, vai já. Aleluia, quando eu cheguei aqui. Vai passar um pouquinho aqui, vai louvar. Eu quero todo mundo alegre, alegre. É louvozinho rápido, mas nós vamos louvar. Nós, querido, vigilista, louvado seja Deus. Nós temos um caminho na porta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos louvar? É corrigo, é rápido. Em seguida, o nosso evangelista está fazendo a palavra. Louvado seja Deus. Amém? Daqui a pouco nós temos um jantar. E preparar, vocês mesmos, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja, ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. 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 No meio da igreja, meu Senhor já estava. Na igreja, meu Senhor já estava. Abre na nossa vida Aleluia Sem mais delongas Aleluia Segunda reis É Senhor Abre na nossa vida Segunda reis Capítulo de Número Número 7 Número 7